Música 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 Morre Música Música Eu to ligado que esse bicho é meu É irmão não vou devolver não Música Música Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então eu quero trazer pra vocês aqui, né, agora, o tal dos ações que tá a textura multipixel, beleza? Ou a faithful, né, agora, a nossa textura faithful, né, a nossa velha textura faithful aí, no caso. A tal usada, né, que é pra versão .66.210 oficial, beleza? Em geral, né, galera, essa atualização que saiu pra ela, beleza, foi pra versão .66.220 beta aí, beleza, galera? Porque, no caso, a gente teve os blocos, né, galera, aqui do Cave & Cliffs, né, acionados aqui àquela beta. E, no caso, essa textura atual usou pra essa versão pra tá colocando, né, novas texturas aí nos blocos do Cave & Cliffs, né, que foram acionados naquela beta, beleza? Eu não tô na beta, mas tô no oficial. E já estou com a textura ativada, ó, se pode perceber que até a fonte aqui tá diferente, né, a fonte aqui das palavras, beleza? Cara, tá muito fera mesmo aqui. Então, basicamente, o download dessa textura vai tá na descrição do vídeo pra vocês, né, baixem aí, né, galera, que é uma textura muito fera. Cara, a nossa textura faithful aí, beleza? No caso, ela mudou de nome, né, galera, faz um bom tempo aí, beleza? Multipixel, beleza? No caso aqui, antigamente, eu era faithful aí, beleza? Se você fosse pesquisar, mas atualmente ela tá com o nome aí de, é, basicamente de multipixel aí, beleza? Então, eu vou tá criando aqui um mundo padrão, né, galera, pra ver como é que tá, beleza? Mano, a textura tá muito fera, nossa velha faithful aí, né, mó nostalgia, né, galera, da época aí de 2015, 2016 aí, beleza? Bem fera, né, galera? E daqui a pouco eu mostro pra vocês como tá a standalone do seu jogo, né, galera? É muito simples aí, beleza? Então, bora lá, né, estamos abrindo aqui um mundo, ó, já carregou aqui de boas, olha esses blocos, né, galera? Olha como tá da hora aqui, ó, o bloco de grama. Cara, a textura é muito pixel, mano, na moral, cara, tá bem fera. Se você vir aqui no seu inventário, ó, você pode perceber que tem muita coisa modificada, ó, tudo modificado, né, basicamente aqui, né, galera? Se você abrir essa versão dessa textura aqui na beta, beleza, na última beta, você também vai tá encontrando aqui os blocos, né, aqui do Cave & Cliffs, né, com as texturas mudadas aqui, beleza? Olha no caso aqui a textura aqui do bloco de ferro, né, galera? No caso aqui, né, mano, parece que ele mudou um pouco na textura aqui dos minérios, né, galera, pra tá deixando igual a do Update Cave & Cliffs aqui, beleza? Bora tá deixando isso aqui, cara, olha, galera, como tá fera, né, mano, olha o bloco aqui de Iron, galera, olha isso aqui, mano, como tá da hora. Tem o bloco de Redstone também, né, que tá modificado, né, galera, bora tá subindo aqui nele pra ver como é que fica. Cara, muito fera aqui a textura, mano, ó, o bloco de esmeralda também tá modificado, mano, olha isso aqui, galera. Esmeralda Zona, né, apregadas aqui ao bloco aqui, beleza, muito fera. E tem o bloco de Caravão Basco, né, que tem uma pequena modificação, né, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui outros minérios, né, que talvez tenham modificação, acho que o bloco de Diamante não tem. O de Redstone será que tem, né, galera, deixa eu ver aqui. Bora testar aqui o de Diamante, né, galera, o de Diamante não mudou muita coisa, acho que não mudou quase nada aqui, beleza? E aqui, né, no caso é o de Lápis Lazuli, né, que tem modificação sim, galera, olha isso aqui, mano. Muito fera mesmo aqui, galera. Então é uma textura clássica, né, que do nosso Minecraft PE, né, se você é das antigas, você lembra dessa textura, né, que no caso é a Faithful aí. Se você perceber que tem vários itens modificados, né, todos os itens aqui do jogo estão modificados, beleza? Até a textura dos mobs, né, galera, basicamente aí, ó, vou tá pegando aqui, sei lá, um village, tá pegando aqui um andarilho, vou tá pegando aqui o que mais? O porco, a ovelha, beleza, pra mostrar aqui pra vocês, beleza? Ó, no caso aqui o andarilho, né, tá modificado, ó, como vocês podem perceber aqui a textura dele, ó, como é que tá, né, galera? Muito fera mesmo aqui, ó, tem a textura do porco também, ó, que tá modificada, ó, como vocês podem perceber aqui. E também tem a da ovelhinha, é que, beleza, ó, também tá modificada, ó, muito fera mesmo aqui, mano. Como eu disse, não, muda a textura de todos os blocos e mobs do jogo, beleza? Então, se você baixar, né, galera, independente da versão do seu MCP, né, já vai tá funcionando de boas aí, beleza, galera? Então, pessoal, isso aqui foi um vídeo rápido, né, só pra trazer pra vocês aqui a atualização aqui dessa textura, né, a multipixel ou Faithful, né, galera? Como é que vocês querem chamar aí? E agora eu vou dar uma chique pra vocês, né, como tá instalando essa textura aqui no seu Minecraft Bedrock, beleza? Aqui de celular, então, bora lá, galera. Então, galera, a instalação da textura é o seguinte, mano, você vai tá baixando esse arquivo chamado Multipixel Bedrock, beleza? O da olho de Deus vai tá na descrição do vídeo pra vocês, né, agora pelo encrutador, né, e depois do encrutador vocês vão tá indo pro site do MCPDL. E aí só tá escolhendo a primeira versão da textura lá, né, e tá baixando aí, beleza? Porque as outras eu acho que é versões modificadas, né, pra, sei lá, Minecraft mais fracos ou então Minecraft Java aí, beleza? Então, basicamente, vocês baixam essa versãozinha aqui, beleza? E lembrando, né, agora, que basicamente o da UID do Asus File Explorer Pro, né, também vai tá na descrição do vídeo pra vocês, porque ele vai tá facilitando muito a instalação dessa textura aqui no seu jogo, galera. Então, beleza, como eu disse, esse arquivo vai tá vindo zipado aqui pra vocês, vamos tá renomeando ele pra .mcpec, beleza? Então é só a gente tá pagando esse .zip, deixar até o .mcpec e dar um concluído. E ele vai tá trocando aqui o ícone, né, o formato de arquivo aqui, beleza? E aí, né, agora, só vocês estarem dando um clique no arquivo, que ele vai tá abrindo aqui o seu Minecraft PE aí. Então você vai tá esperando ele carregar, né, vai tá importando a textura pra dentro do jogo. E aí, né, só você tá instalando ela aí no seu .mcpe, beleza? No meu caso vai dar erro, né, porque a textura já tá instalada, né, e ativada também. Mas quando vocês fizerem isso pela primeira vez, né, não vai dar problema algum, beleza? Então vamos esperar aqui carregar, né, vocês poderão perceber que dará erro, beleza? Então vamos agora dar aqui, ó, importação iniciada, tudo e tal, né, tá aí tudo bem, só que vai dar erro agora, beleza? Aí, ó, foi a importar, né, porque o pacote tá duplicado, né, porque ele já tá instalado aqui, beleza? E aí quando vocês importarem, né, agora, pro seu jogo, você pode tá vindo aqui já na parte de opções no começo do jogo, tá vindo aqui em recursos globais, beleza? Aí você vem aqui, né, galera, meus pacotes, né, e você ativa a textura. No meu caso já tá ativado aqui, ó, como vocês podem perceber aqui. Tem até um avisozão básico aqui, ó, tem a parte aí de resoluções, você pode tá configurando também, beleza? Resolução Java, resolução extravagante e resolução rocha matriz, beleza? Sei lá, eu vou tá colocando essa aqui, beleza, pra tá entrando aqui no mundo. Vou tá salvando aqui os pacotes de recurso. E bora tá entrando aqui no mundo, né, galera, bem rapidinho, só pra testar aqui mesmo, beleza? Eu nem tinha visto que tinha essa parte das resoluções, beleza? Mas é bem fera mesmo aqui, né, pelo que eu pude perceber aqui. Então bora construir aqui o terreno, né, gerar o mundo pra ver o que é que vai dar aqui, beleza? Se mudar alguma coisa, pelo visto muda, né, porque é uma resolução diferente aí. Então bora ver aqui, galera, bora ver o que é que modifica. Se mudar alguma coisa, né, se eu perceber mudança no caso, né? Deixa eu ver aqui, né, realmente não mudou muita coisa não, né, galera, pelo que eu vi aqui. Mas mesmo assim, né, tá bem da hora mesmo aqui, né, na nossa textura faithful ou textura multipixel, né, Como vocês queiram estar chamando aí, galera. Mas aqui, pessoal, esse aqui foi o vídeo, né, bora? Deixa os likes aí embaixo aqui, bem importante. Se é novo por aqui, mano, deixa eu agora, gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, bora? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E compartilhe com seus amigos, beleza? Pra que vocês fiquem sabendo aqui da atualização dessa textura, né, multipixel ou faithful, né, bora? Como vocês queiram estar chamando. E pro nosso Minecraft Bedwalk, né, nosso Minecraft PE de celular, beleza? O da hoje da textura do S-File Explorer Pro, beleza? E também os créditos ao criador estarão na descrição do vídeo pra vocês aí, beleza? Se você não viu os últimos vídeos, passa no fim desse vídeo que vai ter pra vocês. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, ó. Fuias!